A professora o avisara com um olhar que se atrasasse novamente, ele receberia uma polícia. Pescomad ficou um pouco assustado com o olhar de sua professora, mas ele viu os seus olhos de sua indireção, abriu sua mochila e pegou seus materiais. Logo após isso, resolveu olhar seus colegas que isso deram consigo. Olhou para todos da sua sala, mas um em específico chamou sua atenção. Era um garoto com cabelos e olhos pretos como escuridão da noite. Sua pele também tinha a cor parda, e pela visão de Pescomad, ele parecia ter 1,62m de altura. Caralho, aliador! Caralho, se chamava Juninho. Eu identifiquei a altura dele pelo olhar, vocês perceberam? Não, ó, lembrou do que ele estava sentado, ou seja, ele estimou fantásticamente. 1,62m de altura e sentado, né? Em pé, cadê tem os dois metros? A professora chamou a atenção de Pescomad, que estava olhando para Juninho. Ele percebeu que era chamada e rapidamente levantou a sua mão com um ato de presença. Mamma mia, presta atenção na chamada e não nas suas fantasias. Isso, a professora com mais um olhar ameaçador. Não, peraí, ó, desculpa, um adendo. O Nico, ele fala, uma professora de sexo feminino com uma voz masculina que é italiano. Faz sentido. Não, peraí, 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 tá lá fazendo um conceito no balão. Meu Deus, eu não penso pra você. Meu Deus, eu amo miau. Bicha, sua louca, vai tomando seu... Biba, sua louca. Amor de Deus, conta essas partes pra não ficar confuso, se confundir. Pescomad falou desculpa. É, obrigado por narrar isso. Pescomad abaixou sua cabeça um pouco envergonhado, mas logo se recompôs. Ele voltou a olhar para Juninho, porque tinha algo naquele garoto, naquele jovem garoto, que chamara sua atenção. Pescomad depois de se debater um pouco em seus pensamentos, ele não conseguiu nenhum resultado. Por que aquele garoto chamou tanta minha atenção? Uma pergunta no qual o Pescomad não conseguiu encontrar uma resposta. Incomodava cada vez mais sua mente. Pescomad. Pescomad.